Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Minecraft Bedrock Edition recebe a atualização 1.18.31 com modo espectador, chegou mais uma atualização para Minecraft, com a Mojan Studios colocando o título na versão 1.18.31. Vários problemas foram resolvidos desde o lançamento de 1.18.30. Foto. Divulgação. Minecraft Atualização 1.18.31 de Minecraft Bedrock Edition foi lançada há alguns, poucos dias para a maior parte dos dispositivos, e neste dia 1º de maio para a Nintendo Switch. As novidades da atualização são o novo modo espectador, e também a melhora de desempenho do jogo em todos os sistemas. Underline, 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 underline. Leia também. Quem criou o Minecraft? Conheça a história do game. Minecraft. Adolescente é condenado a 5 anos de prisão. Underline, 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 underline. Vários problemas que vieram com a atualização 1.18.30 foram resolvidos e você pode ler as mudanças e correções nas notas abaixo. Mudanças. Apresentando a alternância experimental do modo espectador. Os jogadores agora podem experimentar uma versão de desenvolvimento inicial do modo espectador por enquanto. Não aceitaremos relatórios de bugs relacionados ao modo espectador, pois sua implementação atual está muito no início do desenvolvimento e está sujeita a alterações consertado. Corrigido os vários travamentos que poderiam ocorrer durante o jogo. Corrigido um exploit com ganho de XP indevidamente por meio de fornos. MSP 152227. Teletransportar entidades para pedaços descarregados não as exclui mais. Corrigida a tela ficando preta ao recarregar mundos RTX. MSP 152645. Corrigidas texturas de blocos distantes que pareciam granuladas, deformadas e distorcidas ao jogar em dispositivos Android. MSP 141316. Corrigidas texturas de água corrente e lava não aparecendo corretamente em dispositivos iOS corrigidos vários problemas de taxa de quadros. Afetando particularmente dispositivos móveis menos potentes. MSP 142934. Mobs não podem mais aparecer em cima. Dentro de botões, MSP 153897. Corrigido um problema em que salvar e recarregar repetidamente partes específicas resultaria em atraso no carregamento de partes, problemas de desempenho e instabilidade do jogo. MSP 15410. MSP 154278. Corrigido um problema que impedia que os mundos fossem abertos após a atualização para a versão 1.18.30 conquista, som da música. Agora é desbloqueada quando os requisitos são atendidos. Corrigidos problemas com o Marketplace não abrindo no Nintendo Switch. MSP 154120. Corrigida uma tela de carregamento infinito que poderia ocorrer ao fazer compras no Marketplace. E aí O que é isso?